Mas eu sei, Jesus te olha e te vê E diz, filho, vou te socorrer Do pó das cinzas eu vou te levantar Sou o teu Deus, é só o meu nome chamar Sei que os sonhos se perderam no caminho Estar sozinho e entrei a solidão Mas sou o Deus que tudo pode e tudo vem Nesse momento vou abençoar